Olá, tudo bem? Eu sou a Caroline da Estrela Dourada e mais um chazinho para a nossa playlist de chás e banhos. Hoje eu vou falar sobre o chá de cravo da Índia. Se você ainda não sabe para que ele serve, acompanhe o vídeo até o final. Roda a vinheta! Bom, pessoal, o chá de cravo da Índia, ele é muito utilizado, tá? E normalmente ele é muito indicado também por médicos para a circulação sanguínea. Ele é anti-inflamatório, antioxidante, auxilia no controle do colesterol e na digestão também. Então, alguns médicos, inclusive, indicam eles. Eu já passei com médicos que indicaram para mim porque eu estava com um problema no estômago. Eu tinha gastrite, então eu tinha muito problema de digestão também. Antes de chegar até esse foco da gastrite, eu tomei bastante chá de cravo. Ele é um pouquinho forte, mas ele é bem saboroso. E eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Vocês vão ferver também 500ml de água. Nesse chá eu utilizo duas colheres de cravo da Índia. Eu gosto dele um pouco mais forte porque eu sinto o resultado mais rápido. Se você que ainda nunca tomou chá de cravo, eu indico que você coloque apenas uma colher para que ele não fique tão forte, né? E para que você não estranhe o gosto também. Então, ferve a água, coloca lá as duas colheres de cravo da Índia. Deixa ferver uns minutinhos, desliga o fogo, abafa. E quando estiver morno, você toma o chá. Ele vai te auxiliar bastante. Você vai, conforme você for utilizando, né? Tomando esse chá com mais frequência, você vai conseguir notar que teve uma melhora em algumas situações. No meu caso, em específico, foi a questão digestiva. E essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Ative os sininhos para que você continue participando da nossa playlist de chás. E também acompanhe o nosso canal para que você tenha informações sobre questões espirituais. Gratidão, axé e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho